Flamengo e Santos, Miller chuta, o goleiro Klemmer não segura e Alessandro faz 1 a 0 Santos. Wagner faz boa jogada pela direita, entrega para Alexandre fazer o segundo do Santos. Segundo tempo, Lúcio acerta um belo chute de fora da área no ângulo, um golaço 2 a 1. Fábio Baiano cruza da direita, Lúcio pega de primeira e tudo igual, 2 a 2, o segundo dele. No finzinho, Macedo recebe pela direita, invade a área e define o jogo. Flamengo 2, Santos 3. O Flamengo sabia, o que ninguém imaginava era a maneira como o goleiro Klemmer, contratado por 1 milhão e 100 mil reais, iria reagir ao segundo chute de Lima. O gol que nós tomamos hoje aqui foi uma falha minha, eu assumi o erro, eu acho que isso acontece com qualquer profissional, primeira vez que acontece comigo. Eu acho que você para a atenção tem que o goleiro dar uma ajudinha, eu tive a ajuda do goleirão e acabei fazendo o gol. Chances para reagir o Flamengo teve, quando o William Ander reteve a bola por mais de 6 segundos, tiro indireto e cobrança mal sucedida. E Evandro, de frente para o gol, foi uma defesa importante de William Ander. No segundo tempo, o Bahia teve uma única grande chance, que Ney Santos não soube aproveitar. O Bahia se fechou atrás e o Flamengo atacou, atacou e concluiu que Ander esquecido de como fazer gol. Nem Romário, que voltou ao time longe do que se chama de boa forma. No último minuto, a boa jogada de Fábio Baiano quase termina no gol de Lúcio. De quase, em quase, vitória dos donos da casa por 1 a 0. Flamengo e Cristiúma no campo do Olaria no Rio, cobrança, ensaiada de falta. Júnior Baiano manda no ângulo, Flamengo 1 a 0. No último minuto, o Bruno Quadros aumenta. Flamengo 2, Cristiúma 0, é a primeira vitória do Flamengo no campeonato. Goiás e Flamengo jogaram em Goiânia. O primeiro do jogo, aos 4 minutos, Sávio 1 a 0, Flamengo. Romário faz o segundo, de pênalti. Aloysio diminui, de pênalti também, 2 a 1. Romário, em noite inspirada, faz seu segundo gol. Terceiro do Flamengo, agora de cabeça, 3 a 1, Flamengo. E cobrando falta, faz o quarto gol do Flamengo. Final, Flamengo com 6 pontos, 4, Goiás. Vem o escanteio para a equipe da Portuguesa. Lá pela esquerda, atenção do Júnior Baiano. Vem a bola fechada. Clemens saiu, desvio. Gol! Leandro, da Portuguesa. O lance é perigoso, o Leandro cruzou, passou por todo mundo. Gol! Gol contra de Fábio Baiano, é da Lusa. Olha a Portuguesa, o Alex faz o cruzamento. Gol! O Rodrigo, da Portuguesa. Clássico, Carioca do Campeonato, Flamengo e Vasco. A cabeçada de Sádio na defesa vai para Pedrinho chutar de fora da área. Aqui presente, final Vasco 1, Flamengo 0. Vai passar isso e tal, gente. O Flamengo, com esse gol de Leonardo, terceira derrota seguida do Flamengo. Crise à vista na gávea, final esporte 1 a 0. O Flamengo, Evandro cruza, Maurinho cabeceia com o estilo e aumenta. Sávio ganha de Luiz Eduardo e Sandro e fatura o terceiro do Mengo. A defesa do Atlético não acompanha, o veloz Lúcio que faz mais um. Começa a reação do Galo, Valdir passa para Almir que diminui 4 a 1. Doriva cruza, a defesa vacila e Valdir define Atlético 2, Flamengo 4. Iraniudo, Sábio espera o cruzamento. Bola na direção do Sábio, a cabeçada para baixo, Wagner. Jamiro com muito espaço nas costas do Marcelo, Jamiro, cruzamento, Lúcio. Olha a sobra, Gonçalves salvou. Bentinho se posicionou bem, pediu, recebeu, não há impedimento. Cara a cara, Bentinho, rolou para o meio. Olha o Tchair para fora. Prendeu o Renato, bom passe para o Sábio, matou no peito, bateu cruzado o Wagner. Outro escanteio. Você vê que uma defesa do Botafogo permite para o Renato. Pare, olha e olha só, escolhe, gesticula e bota no peito do Sábio. Marcação muito frouxa. O Flamengo pegou o cruzeiro no Maracanã. Renato desviou de cabeça e fez Flamengo 1 a 0. Evandro fez bonita jogada no segundo do Flamengo. Final, Flamengo 2, cruzeiro 0. E piora quando o árbitro paulista Flávio de Carvalho marca o pênalti em Renato, empurrado duas vezes. Enquanto ele comemora, Leandro é expulso por reclamação e desabafa. Isso é sacanagem, vai vergonha na cara, porque senão os risos são ladrão, cara. Sábio nervoso perde o pênalti. E um gol feito no lance seguinte. Mesmo com um jogador a menos, o Fluminense é mais ofensivo. O presente fez 43 minutos no gol contra de Luiz Alberto. Pô, não tinha jeito, tentei cortar, pô. O Clemence saiu. Felizmente fiz o gol contra. Agora é levantar a cabeça. Aos três minutos do segundo tempo, Sábio chuta de longe e o Ellerson aceita. Lúcio faz o segundo, aproveitando o vacilo da zaga tricolor. Flamengo e América de Natal em Juiz de Fora. Cruzamento de Lúcio e Sábio abre o placar para o Flamengo. O América empata logo em seguida. Richardson bate escanteio, a zaga vacila e Moura chuta no canto. Um a um. Falta para o Flamengo. Sábio desempata com um belo chute. Dois a um. Segundo tempo, Sábio tabela com Iranildo. Desiste, Birubiru diminui. Três a dois. Agora o Vandro toca para trás. Iranildo fecha o placar. Flamengo, quatro, América, dois. E logo a um minuto e meio de jogo, Carlinhos lança Humberto. Que abre o marcador. Um a zero, Guarani. O Flamengo reage no cruzamento da direita. Júnior baiano de cabeça. Deixa tudo igual. Um a um. Ainda no primeiro tempo. Duas boas chances para o Flamengo ampliar. Primeiro, Iranildo. Depois, Sábio. Irã ainda faz bela defesa na cabeçada de Lúcio. No segundo tempo, o Flamengo continua dominando. Na melhor chance, Lúcio encobre o goleiro Irã. Mas, Vaguinho salva o Guarani da derrota. Flamengo zero. O Bragantino também zero. No segundo tempo, Rodrigo do Juventude faz contra. Um a zero. O Flamengo, com a vitória, fica na nona colocação. Em Curitiba, Renato fez o primeiro gol do Flamengo. Mas, Vaguinho, Loiola, cruzou e Rafael empatou o jogo. Um a um. Sábio cruzou e Renato fez mais um para o Flamengo. Sexto colocado. Dois. Paraná, décimo sexto. Um. Renato sofre falta e, em seguida, um chute de Rivarola. O atacante rubro-negro revida com a cabeçada. Três minutos depois, Renato não usa a cabeça, mas o joelho, para fazer o primeiro gol do Flamengo. Tem gente fazendo gol de mão, já fiz de barriga. Saiu do joelho. O importante é que a bola entrou e depois foi só comemorar. Aos 16 minutos, Fábio Baiano perde a cabeça. Ou melhor, acerta a cabeça em Roger. Cartão vermelho. Foi um momento de fraqueza. Fraqueza também do zagueiro Luiz Alberto, que empurra Dário. Dinho cobra e empata. Quatro minutos depois, Jorginho cruz e Rivarola faz sua contribuição ao ataque rubro-negro. Renato, que já tinha cartão amarelo, faz falta em Dário. O árbitro Oscar Godói já prepara o cartão vermelho, mas esperto Renato pede para sair. Dores na perna direita. No segundo tempo, o Grêmio empata de novo. Zé Afonso cruza e outro Zé, o Alcino, faz de cabeça. Mas o cartão vermelho de Oscar Godói salvaria o Flamengo. Rivarola faz falta em Sávio e é expulso. Aos 38 minutos, Jorginho cruza. E de novo, um zagueiro decide para o Flamengo. Juan é o novo herói da zaga de artilheiros. Flamengo 3 a 2. Dá até para arriscar um chute direto. Pode pintar também um cruzamento para a área. Vem a batida para o gol do desvio. Gol! A Tirson do Flamengo! O São Paulo insiste. Boa bola do Galo. Chegou o Zé Carlos para o cruzamento. Saiu o Clemer na trave. O rebote. O São Paulo perde o gol. Aí o Palmeiras chegando de novo. Alex Ozeias, olha a chance. Perdeu! A tentativa de tabela com o Le fica no chão. Chega Rodrigo. É legal a posição do Bruno. Saiu o Veloso. Ele tocou por cima. Tocou errado. Ensaiada. A bola apenas rolada. E o gol do Internacional. Fabiano na jogada realmente ensaiada. Vacilada do Fabiano. O Clemer rasgou pela linha de fundo. Era perigo na seta. Olha o sete. Olha o gol. Ou melhor, Sandoval. Ele faz o passe para o Christian. Dominou. Bateu. Tá lá. Gol do Inter. Cobrado esse canteio pelo Inter. Mancão bateu para o gol. Gol! Lá vai Túlio Maravilha de novo. O goleiro Clemer ficou para trás. E nem assim a bola entrou. Entrou do lado de cá. Num desses frangos que ninguém esquece. Muito menos do goleiro Zé Carlos. A cabeçada de Sávio foi nas mãos do goleiro. Flamengo 1 a 0. Ali mesmo. Junto a própria rede. Zé Carlos ouve o coro mais irônico da carreira dele. Zé Carlos ainda encontra força para fazer uma grande defesa. E dar um pique no fim do jogo para fugir da entrevista. Flamengo e Coritiba no Maracanã. Rodrigo é derrubado pelo goleiro Edilson. Pênalti. Júnior Baiano bate. 1 a 0. O gol irrita o time paranaense. Jajá e Guilherme discutem dentro de campo. Quase brigam. O juiz Márcio Rezende de Freitas expulsa os dois. O Flamengo em quinto lugar e classificado 1. Coritiba em 18º 0. Daqui a pouco tem mais gol. A bola se negava a entrar. Na melhor chance, Mirandinha recebe de Edilson e chuta para fora. O Flamengo ajuda a aumentar a aflição. A agonia continua no segundo tempo. Ronaldo salva o Corinthians mais uma vez ao defender a cabeçada de Atirson. Até que Mirandinha, em vez de chutar, resolveu servir os companheiros. Ele cruza da esquerda, a bola passa por Donizete e sobra para Edilson marcar seu primeiro gol no Corinthians. 1 a 0. Foram 530 minutos que a equipe ficou sem balançar as redes dos adversários. O Flamengo acabou a primeira fase em quinto lugar. Hoje enfrentou o União São João, lanterna do campeonato. O placar não saiu do 0 a 0. Vasco, Portuguesa, Flamengo e Juventude. O Grupo 2, Internacional, Atlético Mineiro, Santos e Palmeiras. O principal jogador do time, pela primeira vez no Maracanã, é anulado por uma forte gripe. O atacante Alex Alves sai aos 20 minutos machucado. Flamengo tem sorte. No cruzamento de Fábio Baiano, Augusto faz um golaço do lado errado. Klemmer começa a garantir a vitória a rubro-negra ainda no primeiro tempo. A portuguesa está muito tímida, muito acuada, mas é um bom time. O espião do Vasco deve ter ficado satisfeito com a falta de criatividade dos dois times no segundo tempo. E preocupado com a ótima fase de Klemmer. Assiste também a contusão de Sávio. A torção no tornozelo pode tirar o atacante da próxima partida justamente contra o Vasco. O ex-goleiro da portuguesa não se abala com nada. Mostra a segurança pelo alto. Nas bolas rasteiras. E se torna o herói do jogo ao defender um difícil chute de curé. Tivemos uma derrota contra a portuguesa lá, né? Então a gente estava entalado nessa derrota e graças a Deus hoje demos troco. Falta na entrada da grande área. Os 90 mil ingressos todos vendidos. Aí vem a bola, passou, não vale mais nada não. O alto está marcando a posição de impedimento. O alto marcou sozinho porque o Bandeirinha não tomou conhecimento. Se traque marinho. O jogo começa quente no Maracanã. Iranildo, olha o gol! Iranildo! No comecinho do jogo, abre a contagem. Está aí Felipe de novo. A bola vem ao lado dele. E aí vem a bola, passou, gol! Do Vasco da Gama. Foi para o lance, Mauro Galvão complicou para a Klemmer. Um Vasco, um Flamengo. Felipe cruzando. Vai subir Ramão, bola para fora. Falta o Vengol para o campo de ataque. Atira o som. Bom garoto, olha ele. Chegou, bateu, cruzado para fora. Busca ajuda de alguém. E aí chegando de trás, para bater. Pegou na clave, voltou a bola chutada por Bruno Quadros. Outra chance, Iranildo. Cata bem, Carlos Germano. Bola do Vengão, que volta com o seu time mais solto pelo campo de ataque. Ramon, levou a falta de vencida. Só para fazer o cruzamento. Ergueu. Passou. Para bater de primeira em cima do goleiro de novo. Estava bem colocado o Klemmer, hein? A bola chutada pelo Edmundo. Olha o Vengão, ó. Só dá Flamengo a esta altura. Saiu bem o goleiro do Vasco da Gama, Carlos Germano. Está aí para a cobrança. Levantamento para a área do Juventude. O toque de cabeça é gol. Gol! Júnior Baiano! Agora o Juventude tenta dar o troco. De longe é gol. Gol! Flávio para o Juventude. E são fiscalizados pelos clubes, tanto o Grêmio quanto o Internacional. Olha o Juventude! Gol! Maurílio! Mas que golaço do Maurílio! Cruzamos a marca dos 38. É mesmo o Leandro para a bola, bem batido. Márcio solta, olha, chegado e o gol. Gol! 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 Gol do Flamengo! Ou é dois centímetros mais baixo o Marco Aurélio. Olha o Juventude no contra-ataque. Ficou no mano a mano o Jean com o Júnior Baiano. Vamos ver o Jean. Aí arriscou de longe é gol! Gol! Jean para o Juventude! Trabalha com o Sávio. Vai encarar a marcação do Bajo. Sávio. Bola para a área, Márcio. Olha a sobra! Gilberto bateu! E o árbitro Antônio Pereira da Silva marca penalidade. Vamos ver ver. Renato bate, salve em cima da linha. E aí com o braço direito, camisa 4, Rodrigo. Aí saindo, foi impulso e vai o Júnior Baiano para a bola. Aí para a cobrança do pênalti. Ele e o goleiro Márcio. Júnior Baiano partiu! Gol! Gol do Flamengo! Júnior Baiano de pênalti! Sai bem da marcação. Pela esquerda, a Tirson. Cruzamento. Olha o gol, olha o gol! Gol! Do Flamengo! Renato Gaúcho, sempre oportunista. Fazendo dois para o Flamengo, zero para o Juventude. Gol marcado aos 40 minutos do segundo tempo. Junto ao banco de reservas do Flamengo. Olhando as informações, Mauro Nades do outro lado. Lá vem o Vasco, olha a chance do gol. É driblado, o Klemmer bateu. Gol! Olha a chance do Edmundo Tocu. Gol! É do Vasco! Deu pênalti, hein? Lá vai o Júnior Baiano. Dois para o Vasco, zero para o Flamengo. O Flamengo martelou, martelou, botou a bola na trave. Atenção, Baiano! Gol! Aí vem o Maricá. Olha o lançamento para a área, na direção de Edmundo. Ajeitou, botou no chão. Aí ele é terrível. Busca espaço para o sul, chamou de um lado, ponto, bateu cruzado. Gol! Um gol! O Edmundo para o Vasco! Gol! Lá vem o Vasco atrás da goleada. Maricá, botou na frente, bateu. Gol! É do Vasco finalista! A festa de uma torcida só do Maracanã. Ergueu o braço do Paulo César de Oliveira. Rodada dupla só para cumprir tabela do Campeonato Brasileiro. Dois jogos que não valem mais nada, né? Mas são duas partidas, vale a pena a gente ver. Sempre é bom. A primeira partida pelo Grupo A e já com o Vasco classificado, trouxe Português e Flamengo. A Português entrou desfalcada no meio a Rodrigo. Está servindo a seleção brasileira e no próximo ano deverá defender a equipe carioca. O Flamengo também veio com um time misto, sem júnior baiano na seleção e sabe o que deve ir para o Real Madrid. As duas equipes criaram boas oportunidades, mas no final o jogo não saiu mesmo de um 0 a 0. Não tem time para ganhar a Portuguesa. Não, assim quebrou um galho.